Música Olá pessoal, muito bem vindos ao nosso canal do Youtube do Ministério Pedras Vivas na nossa série Jonas durante 7 ministrações nós temos nos aprofundado um pouco mais na vida desse profeta que é conhecido por muitos como profeta obstinado aquele que desobedeceu, mas por fim se arrependeu e ainda assim foi muito usado pelo Senhor antes de continuarmos aqui a falar a mensagem do dia hoje que é a quarta mensagem da nossa série Jonas eu quero pedir para que você se inscreva no canal para que você curta aqui esse vídeo, essa mensagem deixe um comentário aqui na seção de comentários porque aí sim o Youtube vai entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e mais e mais pessoas serão abençoadas e também não deixe de compartilhar enviando para as pessoas que você conhece para que essas também sejam abençoadas o título da mensagem de hoje é o seguinte obedecer é confiar obedecer é confiar o texto que eu quero ler com você hoje está lá no livro de Jonas no capítulo 4 a partir do verso 1 Jonas 4 verso 1 a Bíblia diz assim mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se ele orou ao Senhor Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo muito paciente e cheio de amor que promete castigar mas depois se arrepende agora Senhor tira minha vida eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver o Senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria? olha que interessante Jonas a Bíblia fala que em determinado momento da sua vida Deus manda ele ir para uma cidade chamada Nínive para ali pregar a palavra para ali pregar sobre o juízo de Deus que viria em decorrência das ações dos cidadãos ali de Nínive um pouco de contexto Nínive era a capital do Império Assírio um império que era inimigo de Israel e um império extremamente tirano cometia várias atrocidades que se tem reportadas aí nos livros históricos não era um pedido muito convencional para um judeu daquela época para um israelita porque se você se lembrar no antigo testamento o povo de Deus era o povo de Israel não tinha um proselitismo o povo de Israel não deveria pregar o evangelho para outras nações ou pregar a mensagem de Deus para outras nações isso viria no novo testamento não no antigo testamento aquele pedido era muito inusitado mas ainda assim era o pedido de Deus era uma ordem do Senhor a Bíblia fala que Jonas escolhe desobedecer em vez de ir para Nínive ele escolhe ir para Tarsis uma cidade que ficava do outro lado do mundo pelo menos do mundo conhecido daquela época e a Bíblia fala que no meio do caminho vem uma terrível tempestade Jonas acaba sendo engolido por aquele peixe grande e se você conhece o final da história ele acaba pela misericórdia do Senhor se arrependendo e indo pregar o evangelho e a Bíblia fala que quando ele prega ali sobre o juízo do Senhor uma mensagem de exortação o povo de Nínive se arrepende o que era ainda mais inusitado conforme os designos os planos do Senhor o povo de Nínive se arrepende dos seus maus caminhos e a Bíblia fala que Jonas fica extremamente frustrado ele fica extremamente furioso porque o povo ouviu a mensagem dele talvez seja o único profeta do Antigo Testamento que se frustra porque o povo ouviu a sua mensagem a maioria dos profetas se frustraram porque o povo deixou de ouvir a mensagem deles mas ainda assim Jonas se frustra e aqui no capítulo 4 nós descobrimos por que ele desobedeceu Jonas desobedeceu a ordem do Senhor porque ele não sabia qual era a ordem do Senhor porque ele não sabia qual era a vontade de Deus presta atenção nisso porque isso é uma chave importante muita gente fica com medo de não saber o que Deus quer para a vida deles ou de não saber o que Deus tem para a vida deles mas não se preocupe com isso Deus sempre vai revelar o que ele tem para você Deus sempre vai revelar o que ele quer para você ele não vai jogar um jogo aí para você descobrir não, ele vai sempre te revelar lembra quando ele quis revelar para Samuel quando ele quis falar para Samuel algo a Bíblia fala que ele falou três vezes Samuel não entendeu ele foi entender na quarta vez Deus vai falar com você quantas vezes necessárias for necessário para que você saiba qual é o plano que ele tem para a sua vida ele revelou para Jonas não foi que Jonas não sabia o que Deus tinha para ele foi que Jonas não concordou com aquilo que Deus tinha para ele foi porque Jonas não confiou em Deus não foi um problema de falta de fé não, nós sabemos aqui na história que Jonas tinha fé ele cria que se ele pregasse o evangelho o povo de Nínive por fim iria se arrepender o problema não foi que ele não sabia qual era o plano não foi que ele tinha falta de fé o problema foi que Jonas não confiava no Senhor ele não confiava que Deus sabia o que ele estava fazendo que Deus sabia o que ele estava falando que o plano do Senhor seria bom para ele seria bom para Israel afinal de contas Nínive pertencia ao povo assírio o povo assírio era um povo inimigo, inimigo de Israel Jonas não concordava com os planos do Senhor o problema dessa história não era ter falta de fé não era não saber o plano do Senhor era falta de confiança você só não segue a instrução de alguém quando você não confia que aquela pessoa sabe o que está dizendo você não segue a instrução de alguém quando você não confia nesse alguém da mesma forma você só não obedece ao Senhor quando você não confia no Senhor e aprendemos no final da história de Jonas e aprendemos na palavra de Deus que Deus sempre sabe o que faz que Deus é digno de confiança por isso que vale a pena obedecer ao Senhor em tudo por isso que vale a pena guardar a palavra do Senhor porque o nosso Deus é digno de confiança confie no Senhor, Ele sabe o que faz Ele tem o melhor para você vale a pena obedecer os pensamentos vale a pena obedecer os designos as ordens do Senhor porque elas são sempre para o nosso bem por mais inusitada que elas pareçam ainda que seja pisar nas águas no meio de uma terrível tempestade ainda que seja pregar para uma cidade de um povo tirano ainda que seja subir numa cruz vale a pena confiar no Senhor vale a pena obedecer ao Senhor porque Ele nos ama Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem o melhor para você confie no Senhor e obedeça a sua palavra porque sempre vai valer a pena se essa mensagem falou com você não deixe de curtir esse vídeo de deixar um comentário de se inscrever no canal se você ainda não fez e não se esqueça obedecer é confiar no Senhor então confie no Senhor e não se esqueça